Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pra prosear comigo, Maria Ávila. Obrigada por ter topado estar aqui. Ai, não tinha como recusar, né? Esse negócio do X-Videos, eu conheço um casal que eles estão no câmera também e eles são bem famosos lá. E eles não mostram o rosto e eles nunca quiseram fazer nada pro X-Videos por causa disso. Porque tem muita gente ainda da família deles que não sabe e tal e é aquilo, né? E lá alguma coisa cair no X-Videos e... Sempre vai acabar caindo num grupo de família. É, porque lá é muito fácil de salvar, de compartilhar e lá todo mundo tem acesso, né? Acho que é a plataforma que mais tem acesso. É, te dá uma fama com certeza. Tem garota que eu conheço que usa lá pra se divulgar. É, pode fazer isso, né? Aí coloca trechinhos pequenininhos de vídeos muito diferentões, assim. E usa lá como ferramenta de divulgação. No grátis lá, né? Isso. Eu conheci uma menina um tempo atrás que fazia isso. Eu falei, caraca, interessante, inteligente a estratégia. Porque ela colocou vídeo transando no helicóptero. Nossa! Aí deu tipo 10 mil reais de visualizações. Também, né? Poxa! Ela alugou um helicóptero só pra gravar. Ah, ela que alugou o helicóptero? Que tudo! Eu falei, diferentão. Porque eu já tinha visto gente falando que queria fazer isso, mas ninguém tinha chegado a concretizar, né? Aham. Quando ela falou, eu falei, caralho, seria da hora. Mas o foda é que... Eu não sei nem quanto custa um aluguel de helicóptero. Acho que aí uns 10 mil, viu? Nossa! Porque tem muito aqueles panorâmicos, né? Aí você paga, acho que 2 mil, só que é muito pequenininho, não dá pra fazer nada. Aí tem que ser helicóptero maior, né? Ela falou que gastou uns 10 mil pra fazer a gravação. Alta produção! É. Mas ela disse que o retorno foi muito maior, então. Ah, então valeu a pena. É. Valeu a pena o investimento. E ela é muito inteligente pra essas coisas de fazer coisas de ferentona e tal. É legal quando a gente conhece gente, assim, que dá umas sacadas pra gente e, tipo, a gente troca informação, né? É muito legal. Você tem amigas, amigas mesmo, assim, no meio? Consegue ter? Sim. São poucas. Eu prefiro manter, tipo, uma relação mais de colega com a maioria. Mas tem poucas, assim, duas que eu sou um pouco mais próxima. Que conversa, assim... Uma é praticamente meio confidente. A gente fala de tudo e tal. Ah, e... A Yasmin Mineira, não sei se você conhece. Ah, conheço! É o amor de pessoa. Assim, eu ainda não a conheço pessoalmente, mas eu sei quem é. Cara, se algum dia você conhecesse, você não vai se arrepender, né? Ah, é? É o amor de pessoa. Uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ela tá morando em São Paulo? Não, ela mora no Rio. Só que ela namora com um rapaz aqui e ela sempre tá aqui. E sempre faz temporada aqui também, né? Alguém me falou que ela... Pra entrar em contato com ela, pra gravar com ela também. Ops! É, é. Ela é o amor de pessoa. E ela acha que rende um papo bacana. Legal, é. É alguém que eu posso trazer aqui também, né? E pode se trazer sem medo. Além de gravar também. É. E ela gosta. Eu tenho que começar a fazer a minha listinha. Das pessoas que eu quero gravar ainda. Eu gravei com ela, foi ontem, anteontem. Anteontem, né? Eu gravei uma cena lésbica com ela. Ela gozou com a espana em menos de cinco minutos. Uau! Olha essa linguinha. Já tá fazendo a propaganda da linguinha. Tô ficando interessada. E... Ela gosta bastante. Ela se entrega nas gravações. Ah, isso que é legal, né? Ela gosta de mulher mesmo, né? Aquele negócio tipo... Ah, vou fingir que tá te põe mais a periquita aqui. Aham. Ela gosta. E... O que eu ia te perguntar antes? Às vezes dá um... Dá um branco, né? A gente vai mudando de assunto. É, a gente vai emendando um assunto no outro. Ah, por que que no começo você optou por não mostrar seu rosto? Você... Por medo de julgamento das pessoas. Assim, familiar. Por mais que... O que que acontece? Quando a minha mãe ficou sabendo, eu não tinha nem seis meses que eu tava atendendo. Um cliente meu foi lá e contou. Ah, foi um cliente que contou? Ele me ameaçou falando que se eu não ficasse com ele, ele ia contar com a minha mãe. Sempre aparecem uns doidos, assim, né? É. E minha vida sempre foi um livro aberto com os clientes, assim, tipo... Qualquer coisa que me perguntarem, assim, eu não sei quanto eu ganho, eu falo. Aham. Porque eu acho que daí é um... É, aí já... Aí... Eu sempre falei tudo e tal. Aí... Ele quis ficar comigo, eu não quis. Aí deu uma treta do caramba. Ele falou e contou pra minha mãe. Aí eu arrebentei a cara dele, né? Eu lembro que eu até fiquei com o braço em gestão. Aí você literalmente arrebentou a cara dele. Aí ele falou, aí abriu o BO contra mim. Eu falei, mereceu. Mereceu. Ah, então você tem essa carinha, assim, de... Não, mas eu não... Mas se mexer com você, você é... Não, eu sou daquela. É um boi pra não entrar numa briga, mas uma boiada pra eu não sair, entendeu? Acho que foi... Desde que eu vim pra São Paulo, tem cinco anos e, tipo, foi a única treta, assim, que eu saí na mão com alguém. É também o cara, né? É, pediu, né? Mas uma coisa que, por um lado, foi bom que depois eu pensei... O quê? Porque se não fosse assim, eu não ia contar. Porque eu não ia ter culhão de contar pra minha mãe. Chegar e falar, ó, mãe, tô fazendo isso, isso, isso. Então, por um lado, foi até bom. Seu filho é única? Sou a mais velha. Então, e, tipo, sou a única mulher. Ah... Então, a minha mãe, ela é bem corujona e sempre teve aquele negócio, tipo, sonhar da filha casa virgem, fazer faculdade, não sei o quê, e morar perto dela, e, tipo, ir almoçar ela de final de semana. Então, ela sempre fantasiou isso. E o que que acontece? Minha mãe, ela sempre criou, me criou pra ela, ela não me criou pro mundo. Então, foi um baque pra ela, ela ficou, tipo, quase um ano sem falar comigo. Nossa! E aí, como é que foi pra você? Ah, eu pensei, pô, choices, né? Escolhas, assim, vou fazer o quê? As escolhas foram minhas, eu não vou voltar atrás. E, tipo, abrir mão do que eu quero e do que eu sou por causa da minha mãe. Se ela me amar... Uma hora ela vai acabar aceitando e... Ela vai acabar, não aceitando, mas entendendo, né? Porque até hoje em dia ela não aceita. Ela fala que ela me respeita, as minhas escolhas, as minhas decisões, mas que ela não aceita. Não é algo que ela passa a mão na minha cabeça e me incentiva pra fazer, entendeu? Ela, se eu largasse e, tipo, sei lá, fazer trabalhar, não sei, num caixa de supermercado pra ela, seria melhor. Ah, é aquele negócio, é mais digno, né? É. É o mais digno do que... Mas hoje em dia, é... Ela parou pra perceber que o que eu faço, tipo, eu não obrigo ninguém, não passo a perna em ninguém. E uma coisa que eu agradeço muito a ela é que ela me deu muito caráter. Por mais que, tipo, sei lá, pra muita gente errada, tipo, ah, ela se aluga por dinheiro e tal. Mas, por exemplo, eu cobro sinal de atendimento e, tipo, não fico com dinheiro de ninguém, não passo a perna em ninguém, jamais. Obrigada, Mari. Obrigada. Até o próximo Prosa Guiado. É isso. Obrigada.